Sim, ele está em meu coração, ele me vê e me entende Eu me sinto feliz, com a esperança da transformação A cheta no trânsito está no ar, nossa cidade vai se renovar Vamos juntos, meu povo, nessa jornada de renovação A cheta no coração, energia positiva, vamos construir um futuro melhor Agora é Julimar, nosso grande vencedor Vamos juntos, caixas, vamos mostrar nosso valor Ele vai me representar, ele é um de nós Compreende meu coração, é minha voz É minha voz É Julimar Silva, o meu vereador que me faz acreditar Na mudança que a cidade precisa No meu coração, ele veio pra ficar A voz da esperança, Julimar representa nosso ideal A Câmara Municipal, é a mudança Caxias do Maranhão, vamos transformar A força do Quarenta, com Julimar Silva Unidos por um futuro melhor Vamos juntos, nessa luta que motiva A mudança já chegou Com muito axé e amor Com muito axé e amor Com muito axé e amor